Esse evento é organizado pela UNE, que é um sindicato internacional que hoje atua em 120 países e representa pelo menos 20 milhões de trabalhadores em todo o mundo. Sindicatos Bancários de São Paulo e a Pontrafe é filiado a essa entidade internacional porque nós entendemos que a internacionalização da luta dos trabalhadores é a prioridade do momento, tendo em vista que os bancos já atuam de forma internacional. Então hoje nós trouxemos para São Paulo de jovens dirigentes sindicais do Uruguai, da Argentina, do Chile, da Nicarágua, da República Dominicana, para discutirmos métodos e formas de sindicalização. A Pontrafe é a nossa confederação nacional do ramo financeiro, então engloba todas as federações e sindicatos do ramo financeiro do Brasil. E é muito importante para a Pontrafe o debate da juventude e o debate da sindicalização, que é o que vem sendo debatido nesse fórum. A gente tem uma alta taxa de sindicalização, então é muito importante a gente trocar a nossa experiência positiva e conhecer outras experiências de outros países, de outros sindicatos, de outros ramos. Estamos reunidos para debater estratégias de sindicalização diante desses governos de direita que vêm avançando aí na América e para ver todo o enfrentamento na base que a gente vai ter que fazer e o trabalho com esses jovens para trazê-los, para fortalecer a nossa luta em todos esses países. Hoje a gente trouxe o pessoal aqui para conhecer o nosso espaço, para a gente confraternizar e como experiência é a primeira vez que eu estou participando e tendo contato com jovens sindicalistas de outros países. E tem sido uma experiência bem legal que a gente tem construído esses três dias. Se sindicalizando o jovem, além de vários benefícios, desconto em cursos, faculdades, viagens, o jovem também fortalece a categoria. E as categorias não só dos bancários, não só do ramo financeiro, como todas as outras categorias vão sofrer um ataque muito difícil nesse nosso próximo governo, esse ataque já vem sendo anunciado. Então a gente tem sim que fortalecer a categoria, tem sim que se sindicalizar para ter um enfrentamento desse novo período aí que a gente vai passar. O objetivo desse encontro é encontrar pontos de convergência, aquilo que nos aproxima e construir pautas e ações conjuntas de resposta global ao ataque do direito dos trabalhadores, porque isso não vem ocorrendo só no Brasil, mas é um ataque articulado na América Latina e em todo o mundo. Então, para isso, momentos como esse, que é o momento de troca, de compartilhar experiências e conhecimento e desenvolver na prática ações que melhor atendam à demanda dos trabalhadores no Brasil e no mundo. É muito importante que os jovens se apresentem nas organizações sindicales, que participem de elas, que se nutram, que aprendam, que sepan sobre seus direitos, já que hoje em dia na América Latina estamos sofrendo um avance enorme do neoliberalismo e, lamentablemente, temos que dizer que no Brasil as eleições han sido ganadas por um representante deste neoliberalismo, que proponen o odio, que proponen a exclusão, que proponen ir contra os direitos sindicales e que nós, como contrapartida, temos as organizações sindicales internacionais para defendermos, luchando contra as injustiças, contra o odio que promove o neoliberalismo, com amor, com solidariedade e, por sobre todo, com respeito aos trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto